Enfim, esse ano o João Gilberto, nosso querido e amado mestre da Bossa Nova, faz 80 anos. E eu recentemente estive em São Paulo fazendo uma homenagem a ele, e esses meninos foram lá, me deram esse prazer imenso, eu estava sozinha ao piano, olha a responsa, e eles foram lá. E aí cataram essa música de lá do repertório que eu fiz em homenagem ao João Gilberto, que é ele que trouxe essa canção pra gente, na verdade. Uma canção lá de Haroldo Barbosa e Janete Almeida, e o Diogo Maia Carvalho. Maia é esse, é o príncipe da banda, né, aqui do Seis com Casca. O Diogo Carvalho fez o arranjo, e vocês devem conhecer muitíssimo, até porque está na trilha da novela das nove, e é ali o tema da Eunice, aquela chata. Vamos lá. Não é essa? Não é essa? Não é isso? Não é isso? Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame? No carnaval que vem também com povo Meu bloco de morro vai cantar, operar E na avenida entre mil acertos Vocês vão ver gente cantando o concerto Badame tem um parafuso, ameno só fala veneno Meu Deus, que horror O samba é brasileiro, tem uma grata Brasileiro na batata é que tem valor O samba é e na avenida entre mil acertos O samba é e na avenida entre mil acertos O samba é e na avenida entre mil acertos Amém. 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 Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém samba, vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vai Diego, Leandro, Bruno, Norte e Potiguara. Esse é o Seis com Casca. Muito obrigada.